E a Justiça de Minas Gerais marcou o julgamento do ex-goleiro Bruno para novembro. Ele é acusado de envolvimento na morte da ex-modelo Elisa Samúdio, com quem Bruno teria tido um relacionamento. No dia 19 de novembro serão julgados cinco réus, incluindo o goleiro Bruno Fernandes. Outros dois acusados serão julgados em separado, mas a data ainda não foi marcada. O goleiro e o amigo Luiz Henrique Romão, o macarrão, vão a júri popular por sequestro, cárcere privado, homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Bruno Fernandes está preso há mais de dois anos no presídio Nelson Hungria, em contagem. A modelo desapareceu em junho de 2010, após dizer na imprensa que Bruno seria o pai do filho dela.